Música Muito bem, piloto. Você obteve a chave voltaica. Volte à sala de controle. Estamos bons para dar partida no sistema. Piloto, parece que há uma chave de acionamento na turbina central. Música Tente usar a chave voltaica nesse botão. Isso deve permitir que ocorra a parte frontal da turbina. Situação. Substração do sinalizador 13. Música Ativação manual com chave voltaica na verdade. Música 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 Proceso de arrefecimento automático ativado. 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 Proceso de arresfecimento automático ativado. O que é isso? O que é isso? Isso foi impressionante, piloto. Estão esperando você na sala de controle.